Nias, claro, ele é Lorde, você mesmo disse, ele que entende de Palácio. E hoje eu fui atrás de um dos vereadores que ele fez a divisão ali. Fui falar com o vereador Edson Mello. E ele disse que ano que vem não tem essa de Palácio da Cidade, nem Karnak, nem Petrone Portela, nem Palácio Chagas Rodrigues, que é o Palácio da Câmara de Vereadores de Terezina. Edson Mello não disputa a reeleição. Edson Mello tá fora. Vai lá. De forma alguma, de forma alguma. O meu filho sempre foi pilhado ao PSDB, como eu, certo? E é candidato pelo PSDB. E nós vamos ter uma chapa forte em 2024. Pode crer. Já tá acertado então que o senhor não disputa a reeleição? Quem vai ser o candidato é ele? Sim, sim. Olha aí, o decano não vai disputar... A reeleição. Começa ali pela questão que foi colocada, inclusive, por você, né? Amadeu, ontem, que o filho dele poderia disputar pelo Republicanos. Ele disse que não, que o Hélio Mello vai disputar pelo PSDB. Tem uma foto aí dele como sucessor, né? Isso, tem a foto aí. Inclusive, o Hélio que tá sempre ali pela Câmara, acompanhando o trabalho do pai. Nas eleições, tá sempre ali no palanque. Então, já é conhecido das lideranças do pai. E é quem vai disputar ano que vem. Farol. Oi, o Hélio que já foi candidato a deputado, inclusive. Tem mais cabelo do que o pai. Verdade. É, gente boa demais, Hélio. Um abraço pra ele. E aí, a composição dessa chapa do PSDB que tá sendo aguardada aí. A gente ainda precisa ver esses nomes de forma mais... A confirmar? A se confirmar, porque até agora tem o Hélio, tem o próprio vereador Paulo Lopes, que em tese também é candidato à reeleição, já que o vereador Venâncio e o Gustavo tendem a migrar de fato de sigla. Exceto, como eu disse ontem, no caso do Gustavo, se Silvio Mendes for candidato a prefeito. Porque aí, por ser um puxador de votos, aquele voto de legenda... Mas, Apoliano... Por uma questão de viabilidade, Ari, não necessariamente de alinhamento. É, mas o ex-deputado federal, Fábio Abreu, vai conseguir costurar essa chapa da federação, sim. Já tem ali aliados trabalhando com ele. É, tem esse novo cenário, né? É, os tucanos não precisam se preocupar. De nomes mais fortes. Mas agora ele tá dizendo que o comando é do Fábio Abreu. É, não, agora... Já convidou a raiz ser protetora. O Ari tá dizendo, o Ari tá dizendo aqui, esse é Ari, Kátia. Edson Mendes, não se preocupe, não, que agora você tá a rebolta do Fábio Abreu. Já convidou a raiz ser protetora para ser candidata a apoiadora. Não é isso que tu disse? Amadeu, vou contrariar um sábio como você? É, é isso que ele tá dizendo. Tinha quieta, Edson Mendes, que agora quem manda é o Fábio Abreu, não foi isso que você disse? Então. Agora vamos ver a Poliex e uma tese do... É do próprio decano, é a Poliex? É dele mesmo. É dele mesmo, a Poliex aí. Olha, não sou eu, ela falou no ponto, usou minha voz. É uma tese fora da caixinha, Ari. A Poliex, decano do Tucanato, pensa fora da caixinha e lança teoria de que dificilmente o doutor Pessoa será candidato à reeleição. Qual foi o que ele respondeu quando questionado se teria alguma chance de apoiar doutor Pessoa em 2024? Vamos lá. Você acha que o prefeito Pessoa será candidato em 2024? Eu acho que dificilmente. Então essa possibilidade não existe. O PSDB vai ter candidatura própria de oposição à prefeitura e nós vamos lutar. A população nos coloca aonde achar conveniente. Se eu for candidato a vereador e me eleger, eu volto para essa casa como o deputado, o vereador Paulo Lopes também. Se não quiserem nos colocar como prefeito de Terezina, meu nome também está à disposição do partido para me candidatar. Só que aí na sequência ele acabou confirmando aquela outra entrevista. O Universo Paralelo está no multiverso? Ele deu salto multiversal lá do filme? Talvez, por quê? Primeiro você já bloqueou ele como prefeito, não deu carrinho para ele, não quis botar no carrinho. Mas como é que ele vai ser candidato a prefeito? Vamos fazer a pergunta para vocês. Sim. O Fábio Abreu vai apoiar o Exo Melo candidato a prefeito? Não. Não, não, não. No PSDB? Não. Então esquece, correto? Isso, correto. Dois. Para vocês aqui, qual é a chance do doutor Pessoa, prefeito de Terezina, não ser candidato a reeleição? Nenhum, ele inclusive responde aqui. Pois não. Abre aspas. Não é verdade a informação de que não serei candidato a reeleição. Quem passou essa informação não está dentro da realidade, fecha aspas, prefeito, doutor Pessoa. Olha, mas se o PSDB quer ter um candidato, o prefeito do exercício do mandato com a máquina na mão não vai ser candidato a reeleição. Foi em consonância com o que o Amadeu disse. É verdade, pensamos igual eu e o prefeito nesse momento. Qual é a chance, minha gente? E por que a Pauliana fica com esse risinho de Monalisa? Não, eu estou rindo só da questão mesmo do variador, né? Porque ele coloca sobre essa possibilidade. Ninguém sabe também o que será que ele está prevendo, né? Mas é uma coisa muito catastrófica. Não, mas eu estou falando, ó. Eu acho que o Edson está só... Como ele está dizendo assim, eu acho que o Edson pensou assim, eu não sou mais candidato mesmo, quem vai entrar é meu filho? Deixa eu jogar as pedras aqui para cima e sair correndo. Deve ser isso que ele fez aí. Meu amigo Edson Melo. É um provocador. Provocador, provocador, talvez. E outra, ele não está com essa bola aí para dizer, nós vamos ter um candidato do PSDB. Pois é, ele que inclusive nem quis comentar, eu tentei ali falar com ele sobre essa questão da federação, né? Sobre o Fábio Abreu. E ele disse, não, eu não vou falar porque eu não sei de nada e tal. Por que ele não vai falar aí? Por que, gente? O Hélio vai precisar estar lá na chapa que o Fábio Abreu vai costurar. E aí ele quer que o Fábio Abreu, óbvio, traga...